Então, vamos calcular a variação de entalpia em processo com água, utilizando vários métodos. Por exemplo, o vapor d'água expande em uma turbina adiabática desde 10 MPa, 925 K, até uma condição de 1 MPa, 550 K. Calcule o trabalho específico da turbina em quilograma utilizando diversos métodos. Então, na verdade, aqui eu escolhi dois estados, inicial e final, e pedi trabalho, porque o trabalho é justamente a variação de entalpia. Então, está dentro do tópico aí. Então, faz aqui o balanço de energia na turbina adiabática, você tem aqui o trabalho específico, é simplesmente a variação da entalpia, por não haver a transição de calor. Então, feito esse balanço, nós estamos atrás aí, simplesmente, da quantificação de H1 e H2. Então, vamos fazer por vários métodos. Então, no item A, no caso da água, nós temos tabelas de vapor. E aqui, eu fiz essa parte meramente para constar como valor de referência, para ter uma estimativa de erros dos outros métodos. Então, no caso da água, você deve estar se perguntando qual é o ponto de fazer diversos métodos, sendo que a gente tem as tabelas. Aí, o ponto é para a gente ter uma visualização de erro. Agora, imagina se fosse uma turbina, turbinando um outro gás, que não fosse água, para o qual a gente não tem a tabela. Aí, realmente, a gente teria que partir para os desvios de entalpia. Então, realmente, a consulta ali é a tabela de vapor. No primeiro dado, não precisa de interpolação, na segunda temperatura precisa, mas fica uma interpolação bem fácil. Então, nós temos aqui o valor de H1, o valor de H2, e o trabalho específico, a delta de entalpia, é dada aqui por 751 quilojol por quilograma. Então, esse aqui vai ser o valor de referência, para estimarmos os erros dos outros métodos. O primeiro método já foi. O segundo método, então aqui o item B, pelo diagrama TS. Então, como é que nós fazemos aqui? Então, primeiro, nós lemos o H1, posiciona-se aqui na pressão de 10 MPa, referente a essa linha cross aqui, nessa linha mais espessa, e na temperatura de 925 Kelvin. Então, cruza-se os dois pontos. E aí, a entalpia é lida pelas linhas vermelhas aqui. Então, nós seguimos aqui, essa linha aqui, para ler esse valor aqui. Então, aqui, como está bem em cima da linha, eu leio direto lá, 3750 quilojol por quilograma, fazendo o análogo aqui para o estado 2. Então, essa temperatura aqui, e essa pressão aqui de MPa, chega-se a esse estado 2 aqui, e coincidentemente, ele também está em cima de uma linha de entalpia. Então, a gente pode seguir aqui e ler do lado de cá, 3000 quilojol por quilograma. Então, utilizando o diagrama, a diferença de entalpia deu 750 quilojol por quilograma. Lembrando que a referência era 751, então nós temos aqui um erro de 1 quilojol por quilograma, que, percentualmente, representa 0,13%. Depois que eu coloquei os dados do anunciado, e li aqui, posicionei os pontos do diagrama, eu vi que a entropia do 2 está um pouquinho menor que a entropia do 1. Ou seja, pela segunda lei, não trata-se de uma termina diabática. Esse processo é um processo que reduzir a entropia. Ou seja, tem uma geração de entropia negativa. Ou seja, é um processo impossível. Na verdade, isso aqui foi não intencional. Na verdade, eu escolhi os pontos para que facilitasse a leitura aqui no ábaco. e estava procurando para cá, para cá, não foi coincidindo. Quando eu achei esse ponto, na hora de bolar o enunciado, não vi que estava com a entropia ligeiramente menor que 1. Mas isso, por hora, a gente pode identificar que esse processo é impossível, mas não impede de a gente calcular a variação de entalpia dele. Então, por hora, a gente vai meramente ignorar isso que aconteceu de forma absolutamente não intencional. Não impede de a gente ilustrar aqui o procedimento. Então, aqui deu bastante próximo, 750. Então, é um erro pequeno para os diagramas. Agora sim, vamos usar o grano diagrama de desvio de entalpia. Então, pela tabela A1, do Senja, da 7 de São, está na página 908. Nós temos aqui, pegar as constantes críticas da substância, então temperatura crítica e pressão crítica da água, e também pegamos aqui a massa molecular e o R da substância. Como aqui no gráfico nós temos aqui o valor de R de crítico, então você já pode multiplicar R da substância vezes T crítico, para saber qual é o multiplicador, no caso dessa substância. Então, para a água, esse divisor ou multiplicador, que nós lemos já dividido, então para recuperar a delta H, nós multiplicamos por esse valor aqui, né? O multiplicador dá 298,3 Kg por kg. Ou seja, uma variação delta aqui de 1, né? Então, pegar de 2 até 1 aqui, né? Delta de 1, aqui nesse diagrama. Para a água, representa 298,3 Kg por kg. Esse aqui seria delta ZH igual a 1, né? Então, para a água, representa esse valor aqui. Tá, então, de posse desses valores, né? E das temperaturas originais, né? Lembrando, né? 925 Kelvin, então, e 550, se não me engano, né? Então, elas geram temperaturas reduzidas. 1 e 2 de 1,43 e 0,85. E pressões reduzidas nesses dois valores, né? Então, 10 MPa deu 0,453 e 1 MPa deu 0,0453, né? Então, o fato da pressão estar em coordenada logarítmica, a gente pode preservar uma quantidade de dígitos significativos aqui, ao invés de trocar um número aqui, né? Ok? Então, vamos posicionar isso aqui no diagrama, né? Então, o PR1, né? 0,453, aqui nós temos 0,1, 0,2 aqui, 0,3, 0,4. E ali eu consigo ler 0,5 e 0,45 aqui, né? Nessa região. Então, eu coloquei isso só um pouquinho para o lado, né? Então, para mostrar que realmente, pela pressão estar em uma escala logarítmica, a gente até consegue aí posicionar com dois dígitos, é tranquilo, né? Significativos. E três, né? Com uma boa precisão, dá para colocar aqui ainda, né? Um quarto dígito significativo aqui já não faria sentido, né? Porque nós estamos lendo um álcool, né? E agora, a TR1 é 1,43, né? Na temperatura já é mais complicado, porque você veja bem, né? Nós temos aqui uma curva para 1,3 e uma curva para 1,5. Então, 1,43, ela está entre essas duas, né? Então, o que a gente faz? Se a gente traça uma pressão qualquer, né? Então, aqui seria 1,3, 1,5. Se você quiser ler esses dados separados e interpolar depois, usando esse valor, pode. Aqui eu optei por, no olho mesmo, colocar no meio aqui das duas curvas, né? Então, veja bem, esse estado 1 aqui, que eu coloquei, ele está entre essas duas curvas aqui, né? Temperatura reduzida 1,3 e 1,5. Então, veja que a temperatura aqui já é mais, a leitura aqui é mais difícil, né? Tá, e no TR2, 0,35. Então, 0,35 é essa outra isotermo aqui, né? Que aqui está estado de líquido comprimido, estado de vapor, e ela sai para cá no pontilhado e depois se junta com várias linhas ali, né? Então, a melhor habilidade que eu pude fazer ali, né? Com essa pressão de 0,453, né? Que dá para ler, né? Tem 0,01, 0,02. Aqui ficou o texto em cima, né? No software que eu editei, ele não estava em cima, só ficou no PDF, né? Acho que ele acabou trocando a fonte aqui. Mas a pressão 0,453 é exequível, ele tem que ser posicionada, né? E o 0,85 está aqui. Então, cruza as duas e chega nessa leitura aqui, né? Então, a minha leitura para o ZH1 foi de 0,25, né? Então, razoavelmente aqui, né? E essa ZH2 eu estimei mais ou menos por um quarto do valor do ZH1, né? Então, que eu arredondei para 0,06. Lembrando que 0,06 é um quarto de 0,24. Então, essa aqui foi a minha leitura aqui nesse gráfico, né? Então, multiplicando agora, né? Então, esses são os ZHs, né? Então, o ZH é o delta H dividido por RT crítico. Então, multiplicando esses valores aqui por esse RT crítico da água, né? Chega-se a esses desvios de entalpia para a água, né? Então, no estado 1, na temperatura 1, né? A diferença entre gás ideal e vapor, né? Deu 75 kJ por kg. E na temperatura 2, deu 18, né? A diferença. Portanto, passar o próximo slide. Nós temos aqui... Então, esses valores vão aparecer aqui, né? Nesse termo e nesse termo. É porque H1 menos H2, né? Fiz o processo H1 menos H1 estrela, H1 estrela, H2 estrela, H2 estrela. Então, sempre vai ter essa simplificação aqui. E a gente vai terminar com H1 menos H2 aqui, né? Para avaliar a avaliação de entalpia de gás ideal, né? Então, eu fiz utilizando a tabela A2, né? Então, que no centro 7 de edição está na página 911, que fornece o polinômio de terceiro grau para o CP molar. E para a água, nós temos esses coeficientes aqui, né? De A a Td. Então, A mais BT, mais Ct², mais Dt³. E uma avaliação de entalpia molar, né? Entre temperaturas Tm², pode ser feita integrando, né? Essa função aqui na função temperatura, né? Então, delta H integral de CP barra Dt. Então, como que fica essa integração aqui, né? Disso aqui vezes Dt. Fica AT, o coeficiente de BT fica BT² sobre 2, o Ct² fica Ct³ sobre 3, e assim por diante. Então, EC. Essa expressão aqui avaliada nos limites Tm². E, então, fazendo isso aqui, né? E ainda dividido pela massa molecular, né? Nós temos a avaliação de entalpia em uma base máscara. Então, fazendo todas essas contas aqui, né? Essa integração, e ainda convertendo, passando de base molar para base máscara, né? Dividido pelo M, né? Nós temos aqui que o ΔH, entre essas temperaturas aqui, o vapor d'água como gás ideal, deu de 791 kJ por kg. Ou seja, fazendo exatamente essa conta aqui, então, H1 menos H2 é H1 menos H1 estrela. Veja que esse aqui é o recíproco de H1 estrela, H1. Então, ele tem que entrar com sinal negativo. Então, fica menos 75 kJ por kg. Mas, a avaliação que eu contei via gás ideal, então, 791 está aqui, né? Esse valor está aqui. Mas, agora sim, H2 estrela menos H2. que dá aqueles 18, né? Que a gente achou na slide anterior. Então, fazendo essa conta aqui, estima-se, então, que o trabalho, H1 menos H2, deu 734 kJ por kg. Então, aqui, isso representou, então, um erro de 17 kJ por kg, só que um desvio porcentual aí de 2,3%. Esse desvio aqui ainda está aceitável, né? Ele é menor do que 5%. Então, a grosso modo, 5% dá para você considerar como uma precisão, entre aspas, aí de engenharia, né? Então, esse método aqui forneceu um erro menor do que 5%. Existe uma quarta possibilidade, que é usar o diagrama de desvio de entalpia. E, ao invés de fazer toda essa integração aqui, de pegar o polinômio, né? Para achar a avaliação de entalpia do gás ideal, pegar direto a tabela A23, né? Que é a tabela de vapor d'água como gás ideal. Então, dessa tabela A23, nós temos aqui a entalpia, né? Com exponente as duas temperaturas, né? Então, esse meio de dois valores é uma interpolação na tabela, né? E o H2 já tinha o valor certo ali de temperatura, não precisa interpolar. Então, você tem, na tabela, ela fornece, né? Por exemplo, 18.600 kJ por kg. Então, eu coloquei 18.600 kJ por kg. Transformando essas entalpias específicas em base molar por entalpia específica em base mágica, né? Ou seja, dividido pela massa regular da água, né? Chegamos nesses valores de entalpia. E aí, o delta, a avaliação de entalpia, deu 789,9. Então, eu arredondei aqui para 790. Então, usando o mesmo procedimento, né? Então, isso aqui veio do diagrama de desvio de entalpia, e esse aqui também do desvio de entalpia, chegamos aí a 733 kJ por kg, ou seja, um erro de 18 kJ por kg, né? Ou 2,4%, que ainda é menor do que 5%. Veja que a tabela A23 foi mais fácil do que integrar aquela função de CPDT, né? E veja que o resultado não mudou em função disso, né? O erro está realmente aqui naquela leitura, né? Do diagrama de desvio de entalpia. Porque aqui, pela tabela, deu delta H de gás ideal de 7889,9. Ao passo que, integrando o CPDT, deu 791. Então, realmente, deu 1 kJ por kg de diferença entre esse método aqui e esse outro método aqui, né? Bom, então aqui, ó, fiz 4 métodos, né? Para achar a mesma variação de entalpia. E agora que a gente pode discutir os resultados aí, né? Tá, então, os pontos que eu enriquei aqui foi que o diagrama generalizado foi menos preciso, né? Então, 2,4% de erro, né? O erro, porém, eu achei aceitável, né? Talvez que é menor do que os 5% aí de engenharia. A maior fonte de erro foi justamente, né? Os EHs, né? Ou seja, a leitura lá do diagrama, né? E essa conclusão a gente pode tirar comparando as abordagens C e D, né? Lembrando que C foi integração de CPDT e D foi tabela, né? Tabela de gás ideal. A outra observação é que tabelas de gás ideal são mais práticas, né? Do que integração de CPDT, ou seja, o D foi mais prático do que C, né? Porém, né? Apesar de nós termos detectado um erro, né? Não obstante aceitável, né? Nós temos aí a vantagem da generalização, né? Você tem mais substâncias pelo método aí de desvio de entalpia. Ou seja, usando esse diagrama aqui, você consegue fazer para mais substâncias, né? Então, no caso da água, né? Que tem valores tabelados, né? Então, a tabela realmente é a forma mais precisa, né? De ser o que tem as propriedades. Agora, se você estiver trabalhando com uma outra substância para a qual você não dispõe de tabela, né? Você ainda pode fazer o cálculo, né? Utilizando o diagrama de desvio de entalpia generalizado. Que é muito, muito melhor do que você não conseguir fazer a conta, né? De qualquer forma, né? Então, é muito melhor você utilizar isso aqui mesmo sendo aproximado do que não ser possível fazer o cálculo, né? Tá? Então... A outra observação que eu deixei separada aqui, né? É que se você tiver um diagrama como esse aqui, né? Você consegue ler valores de H asterisco menos H, né? No diagrama. Então, por exemplo, aqui no caso do estado 1, né? Você vem próximo isoterma até a linha de baixa pressão, né? E essa diferença aqui, ó... Desde esse isoterma até a linha de entalpia, né? Que pertence ao estado 1. Esse aqui é o H, o delta H, né? De gás ideal menos gás real, né? Então, esse aqui é o desvio de entalpia. E para esse outro estado 2 aqui, né? A gente compara aí a diferença entre esse valor e esse valor aqui. Tá? Então, tá o delta H aqui, né? E o... Na verdade, o que chama de delta H, né? É o... Na verdade, isso é o... H asterisco menos H, né? Para essa temperatura. Para essa temperatura aqui. Então, se nós lermos o desvio de entalpia aqui por esse diagrama, né? Então, vamos supor que uma substância... Uma outra substância, você só tem o diagrama TS. Você também consegue, né? Ler o desvio de entalpia aqui e fazer a estimativa. Então, ó... Para a temperatura 1, né? Para a T1, aqui eu consegui ler 75, né? Que é justamente essa diferença aqui. Quem bateu com aquela que foi lida, né? Do diagrama. Ao passo que aqui na temperatura 2, né? Eu li 30, que eu já li por quilograma. Ao invés dos 18, né? Que é que é sida, né? Então, fazendo aqui o cálculo de... Trabalho específico, né? Deu 745, ou seja, um erro menor que 1%. Moral da história, né? Esse aqui é o último slide. Se você tem tabela, usa tabelas. Se você não tem tabela, mas tem um diagrama, usa o diagrama. Se você não tem tabela, não tem diagrama, né? Aí você usa o diagrama generalizado, né? Que tá aqui. Tá ok? Tá ok. Legenda por Sônia Ruberti